FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL FIFA 21 NA ÁREA PRA MAIS UM VÍDEO DE TRADE, TRADE RÁPIDO PRA VOCÊS EMBORA ESSE TIPO DE TRADE AQUI PESSOAL É MAIS UMA TÉCNICA DO QUE PROPRIAMENTE DITO AÍ O TRADE CONSISTE NUM TRADE OU UMA TÉCNICA OU UM MÉTODO DE ALTO RISCO OK? ENTÃO, VOCÊ PODE TER UM RETORNO DE 250 MIL COIN, PODE TER UM RETORNO DE 180 MIL COIN COMO VOCÊ PODE TER UM PREJUÍZO, SIM, UM PREJUÍZO DE 30, 40, 80 MIL COIN AQUI, TÁ? 80 EU TOU JOGANDO MUITO ALTO AÍ, MAS VOCÊ PODE TER UM PREJUÍZO REAL AÍ ENTÃO, COMO QUE VOCÊS VÃO FAZER, EU JÁ FALEI MEIO POR CIMA DESSA TÉCNICA AQUI MAS QUE VOCÊS PODEM TENTAR FAZER, SE VOCÊS TIVEREM CORAGEM PRINCIPALMENTE E DEPOIS SE TIVEREM COINS SUFICIENTES AÍ, TÁ? EU TIVE UM RETORNO AQUI DE MAIS OU MENOS 149 MIL COINS AQUI APROXIMADAMENTE COM ALGUMAS POUCAS CARTAS, EU VOU MOSTRAR PRA VOCÊS QUE ISSO É RETORNO RÁPIDO, TÁ? É RETORNO RÁPIDO, DETALHE, ISSO É FEITO SEMPRE, ATENÇÃO, SEMPRE QUANDO TEM SELEÇÃO DA SEMANA, OU QUANDO TEM UMA SELEÇÃO ALI DISPONÍVEL, TOTS, TÁ VINDO AÍ VAI TER UMA SELEÇÃO, TÁ? SEMPRE QUANDO SAI, IMEDIATAMENTE QUANDO SAI, TÁ? 10, 12 MINUTOS ALI APÓS CÊ CONSEGUE FAZER, TÁ? NÃO IMEDIATAMENTE, LOGO NO PRIMEIRO MINUTO NÃO, TÁ? PORQUE ISSO AÍ VOCÊ VAI ENCONTRAR CARTAS MUITO CARAS ALI FORA, FORA, FORA DO PREÇO VAMOS COLOCAR ENTRE ASPAS NORMAL JÁ VOU EXPLICAR NA PRÁTICA O QUE EU QUERO DIZER AQUI PARA VOCÊS, TÁ? PRIMEIRA COISA, DEIXA SEU LIKE, CONFERA AÍ SEU JÁ DEIXOU SEU LIKE CONFERE SE VOCÊ É INSCRITO NESSE CANAL, SE VOCÊ NÃO É, CLICK INSCREVER-SE NO VERMELHINHO ALI, TÁ? NO SEU APARELHO CELULAR, NO SEU COMPUTADOR, AONDE QUER QUE ESTEJA CLICK, É UM CLICK SÓ, CÊ NÃO VAI PERDER OS PRÓXIMOS VÍDOS NÃO É IMPORTANTE VOCÊ DEIXAR SEU LIKE PARA A PLATAFORMA ENTENDER QUE VOCÊ GOSTA DESSE TIPO DE CONTEÚDO QUE VAI TE SEMPRE RECOMENDAR, BELEZA? PRIMEIRA COISA, VAMOS SEGUIR AQUI, ENTÃO, ACABOU DE SAIR A SELEÇÃO NA SEMANA, TÁ? ACABOU DE SAIR A SELEÇÃO NA SEMANA TÃO TEM ALGUNS ITENS ALI, CÊ TEM QUE CONHECER UM POUCO DO MERCADO MAS TEM ALGUNS ITENS ALI QUE SÃO INTERESSANTISSIMOS E TE PROPCIA MAIS VANTAGEM DO QUE OS OUTROS, TÁ? ALGUNS ALI 7,6 TAL, EU NÃO MEIXO, TÁ? AGORA 8,1 INTERESSANTE, 8,3 INTERESSANTE TEM UNS 8,5 TAMBÉM MUITO BONS, QUANTO MAIOR O OVERAL, MAIS RETORNOS CÊ VAI TER, TÁ? PORÉM MAIOR O RISCO TAMBÉM VOU FALAR EM QUESTÃO DE RISCO, COMO QUE VAI FUNCIONAR PESSOAL, SELEÇÃO NA SEMANA ENTÃO SUPONHAMOS QUE SAIU AGORA, TÁ? ESTAMOS GRAVANDO, LOGICO, DAQUI, ACHO QUE UMA HORA SEU VER AQUI, SAIU DENTRO DE ALGUMAS HORAS UMA HORA E POUCO, QUASE DUAS HORAS A SELEÇÃO NA SEMANA, BELEZA? ENTÃO É AGORA QUE CÊS VÃO ENTENDER PRA FAZER, SE VOCÊS TIVEREM CORAGEM, COINS, NA PRÓXIMA SELEÇÃO OU NA PRÓXIMA SEMANA, TRANQUILOS? BELEZA, COMO É QUE VAI FUNCIONAR? SAIU AGORA, TÁ, PULICIT O PULICIT, CÊS PODEM VER AQUI QUE ELE NÃO TÁ PELO PREÇO NORMAL É ELE QUE ELE VAI SE MANTER NO MERCADO ENTÃO ELE TÁ NO PREÇO AINDA ACIMA DO PREÇO NORMAL VAMOS COLOCAR ASSIM, TÁ? ENTÃO, ELE É 1-8-4, BELEZA? 1-8-4, PORQUE QUE EU COMECEI PELO PULICIT? É UM ICONE, É UM ITEM QUE VAI TE DAR UMA POSSIBILIDADE DE 300.000 COINS AQUI NÉ, PORQUE? PORQUE ELE CHEGA A 300.000 CÊS PODEM VER QUE TÁ 70.000 AQUI O PREÇO DELE LEGAL, 70.000 É O PREÇO QUE NÓS TEMOS QUE OBSERVAR PARA UMA POSSIVEL VENDA TÁ, ENTÃO O PREÇO DELE NO MOMENTO TÁ 70.000 AQUI ENTÃO, VAMOS SUBIR SÓ MAIS UM POUCO AQUI Ó, 75 JÁ TÁ NO 32 ENTÃO NÃO VENDEU 75 NO 34 NÃO VENDEU JÁ TEMOS 56 ALI, MINUTOS 73.000 E 70 ACABOU DE SAIR PRASICAMENTE SAIU AGORA TÃO CONSIDERA UMA VENDA DE 69.000 COINS É UM ITEM AQUI QUE SAI 20.000 COINS 25.000 ELE TÁ AQUI PRA VOCÊS TERM UMA IDEIA EU VOU ILUSTRAR PRA VOCÊS ENTENDEREM VEM AQUI Ó VAMOS SÓ PARA VOCÊS VEREM ACABOU DE SAIR TÁ ENTÃO Ó AQUI O BATRA VAMOS VER AQUI BATRA NÉ Ó PULICIT PRONTO COMPRAMOS E VENDEMOS TÁ TÃO COMPRAMOS POR QUANTO BOM 62 AGORA JÁ TÁ 70 ESTARIA NO LUCO PERFEITO PERFEITO 62 É BOM PORQUE VENDEMOS POR 69 TÁ PODERIA VENDER POUCO UMA CASA PODERIA PORÉM ARRISCADO PORQUE SE CAI EM 3 4 LÁ POR 65 63 JÁ ME QUEBRA COMPRADO ALI POR 61 QUE AI EU JÁ NÃO CONSEGUIRIA QUE JÁ TERIA Lançado 69 O 70 75 ENTÃO TEM QUE TOMAR O CERTO CUIDADO TÁ CÊS VIRAM QUE TÁ 70 MIL COINS TÁ 70 MIL COINS ELE NÃO VAI SE MANTER VAI BAIXAR TÁ TÁ 70 MIL COINS É UM E TEM ILEGAL PORQUE O PESSOAL UTILIZA MUITO PRA OUTRAS POSSIBILIDADES TÁ ELE CHEGA A 300 MIL COINS O MÍNIMO DELE É 18 18 e pouco TÁ NÃO É 10 250 10 GAN NÃO ELE É 18 POR HORA TÁ ENTÃO 18 MIL COINS ENTÃO 19 VAI CAIR 20 VAI CAIR 25 VOCÊ VAI PODER ENCONTRAR PRA VENDER POR 70 MIL NESTE MOMENTO TÁ ENTÃO É ISSO QUE CÊS VÃO TENTAR FAZER CÊS VIRAM QUE NÓS CONSEGUIMOS A MESMA SEQUÊNCIA O MESMO RACIOCÍNIO PARA ESSE DAQUI Ó VAMOS VER AQUI COMPROU POR 30 MIL TÁ JÁ BUSQUEI NELE QUANTO 36 TÁ Lógico É UM TESTE TÁ 30 MIL TÉ JÁ COMPREI POR 25 TAMBÉM TÁ Ó DÁ UMA OLHADA AQUI Ó MAIS UM 30 MIL 31 JÁ VENDIU POR 36 NÉ CÊS CONSEGUEM UM POUQUINHO MAIS SE ELE TIVER É TE POSSIBILIDANDO POSSIBILITANDO ISSO TÁ Deixa eu dar uma olhada AQUI NESSA COMPRA AQUI VAMOS LÁ VAMOS VER AQUI FOI LANCE TÁ VENCI POR 28 ESSE EU JÁ VENCI POR 28 TÁ CÊS PODEM VER Ó VAMOS DAR UMA OLHADA LÁ Tava 40 LÁ 28 Já tá Ó O MAIS BARATO Estava 40 CERTINHO Então NÓS VAMOS VENCER AQUI LÁ POR 28 Já VENCEMOS TÁ Já VOU RETORNAR LÁ VAMOS LÁ RETORNAR PRONTO VENCEMOS JÁ VOU LANÇAR VAMOS VER PELO PREÇO QUE NÓS LANÇAMOS AQUI JÁ SABENDO QUE SÓ TINHA 1.40 LÁ ENTÃO VOU LANÇAR MAIS BARATO ÓLÁ 36 COMPRAMOS POR VAMOS COLOCAR 29.000 CERTINHO JÁ LANÇAMOS TÁ E JÁ VENDEMOS PESSÓL JÁ VENDEMOS ENTÃO Ó Vocês entenderam o raciocínio aí Mais ou menos Ó Vamos entrar aqui Ó lá Só pra vocês verem as vendas Então ó 1 PULICIT Aqui ó 69 Compramos por 61 Tá Ó Os outros aqui ó Tá Esses aqui tudo comprado mais barato Então ó 36 36 36 E 500 36 E 500 Tá A mesma coisa Esse item aqui Legal Agora ele já não está 71 Mas a gente comprou Mais barato Deixa eu dar uma olhada aqui Por quanto que nós pegamos Ele aqui Vamos dar uma olhada Vamos lá Então a gente desce aqui ó Vamos descer aqui ó Beleza Deixa eu ver se aqui é a compra Comprou ou venda Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Isso aqui já é a venda né 71 Tá Deixa eu ver aqui Vamos ver se a gente consegue Deixa eu ver se aqui Ó 60 Tá vendo ó 60 Já vendemos 71 Perfeito Muito bem Deixa eu ver aqui sim Vamos ver esse daqui Por quanto que nós pegamos Vamos dar uma olhada aqui Acho que 62 Talvez Toma no Snipe De 75 mil Já não tinha Tá vendo ó 75 mil Ó Opa 63 O preço dele não é esse Porém Nos propicia Uma Uma venda Em torno ali 73 Eu vou vender barato Que mais é teste né Vou vender mais um baratinho Ali ó 70 Eu lancei ali 71 Perfeito E já vendeu Tá bom Então todos que eu lancei Já vendeu Certinho Então ó Vendeu aqui Esse legal também Embora seja mais barato Tá É interessante Também Vai dar aí Para fazer um lucro Muito bom Né Então vocês já entenderam Aqui mais ou menos Não é o preço deles Pessoal Não é o preço Que vai ficar Entretanto É o preço Que estão lançando Que estão tirando em pack Né Então tiraram lá Em pack Ah lança Tiraram 81 Aí Vão lançar aqui barato 13 mil 14 mil Você vai comprar E vai já vender Pelo preço do mercado Qual é o preço do mercado Nesse momento Era 22 Nesse momento Era 71 Nesse momento Era 36 E nesse momento Era 69 Por isso que Já vejo Que ele tá Ele se manteve Aqui o preço Né Ele tá 70 mil Aqui por hora Ó Vamos dar uma olhada 75 aqui Ó lá Ó lá Tá vendo ó Tá 70 mil Porque não tem mais de 70 Beleza Se vocês puderem Ficar no Snipe Sempre vai sair Porque acabou de sair a seleção Então o pessoal Tirando lá Embora seja um 8 ou 4 Eles vão jogar aqui 50 mil coins 60 mil 61 Né 62 Tá no lucro Pessoal No mínimo aí 3, 4, 5 mil De lucro aí Ou até mais Essa carta aqui Vamos supor É uma carta que você tá pegando 86, 87 lá Ela vale 400, 500 mil Pessoal Pode lançar mais barato Pode não pode? Pode Lógico que pode Acabou de sair O pessoal pode errar Pode lançar mais barato E ninguém tá fazendo Snipe naquele exato momento Tá Ninguém vai ligar lá A compra automatizada Opa Vamos pegar agora O pessoal aqui Não Tá Isso aí é feito depois Então logo Quando sai a seleção Na semana É o ideal Fazer isso aqui Qual é o problema Aqui O problema é que você pode Comprar aqui uma carta Ó 71 não tem Né Opa 69 Não vou comprar Porque é próximo Do preço de venda Então eu vou deixar Tá Ele logo vai embora Mas vamos supor Que sai aqui 71 seria o preço de venda Certo Se sai uma carta aqui 55 Opa Excelente Dá pra comprar E já vender por 69 Tá no lucro Né 55 Tá Beleza Olha o risco Se você compra uma carta Dessa Vai lançar Durante uma hora Que é o mínimo Né Lançou uma hora 59 minutos Lançou uma hora Ali Lançou Por 70 mil Beleza Comprou 55 Não tinha mais nenhuma Nesse intervalo Lançou 70 Se tiver mais lançamentos Aqui Que não seja o seu De 58 62 Já quebra O seu trade Já quebra E você já Não vende Dentro de uma hora Então você não consegue Relançá-la mais barato Pra você ter o mínimo Prejuízo por si Porque já tá lançada Você não consegue Cancelá-la Entendeu E o pessoal tá lançando Lançando Porque tá abrindo o pack Tá saindo E tá vendendo Então por isso Você tem que ficar Atento Que eu sempre passo Ou no nosso grupo Tá na descrição Ou aqui mesmo Nos nossos vídeos Quais os melhores Pra fazer isso aqui Quais os melhores Da seleção da semana Pra fazer isso aqui Tá O mesmo serve Pra qualquer outro item Mas vamos falar Da seleção da semana Que é o que o pessoal Abre mais em packs Quando sai Então E não tem Não tinha até então No mercado Esse aqui Não tinha até então No mercado Tá Então o pessoal Vai lançar lá Pode ser que lance Quebrando mesmo 40 E aí lança mais de 7 10 cartas ali Se você não tiver Cacifre de comprando E já relançando Que também é um risco Mas que já aconteceu De ter um lucro Muito bom também Naquela carta Que nós mostramos Na seleção anterior Se você não tiver Se você não tiver Se você não tiver Excelente Até porque Ela é uma carta Que chega aqui 72 Agora você tem que olhar 72 aqui Tá lá no 52 Vendeu ou não? Eu já considero Que não vendeu Embora possa vender Por 45 minutos Aqui 40 minutos Mas até então Não vendeu Eu gosto de falar Quando vende No 59 Vendeu no 59 58 É perfeito É o preço Principalmente no 59 58 Já começa a ficar em dúvida Mas tá no 59 Vendeu Opa Perfeito É o preço Então é o preço Que nós vamos buscar Então 72 Aos 51 minutos Não vendeu Tá lá Isso Isso dá Possibilidade De cair mais carta barato E próxima Quando acontece isso Te quebra o trade Que você já fez lá Mas é uma carta Que tem bons atributos Pode ser que ela saia Mas não vamos contar Com isso Tá Então a gente já vai Filtrar aqui Abaixo Pegando uma mais barata Pega o 66 67 Não Porque é próximo Do preço de venda Embora pelo calvo O 5% estaria um pouquinho No lucro Mas é ideal Você fazer com ouro É melhor Se você tá fazendo uma carta Com esse valor aqui No mínimo Que você tem que ter De 5 a 8 mil coins No mínimo De lucro É uma carta interessante Que dá pra fazer aqui Porque ela sai Ela sai Acima de 18 mil Até 50 mil Tá bom Pra comprar Comprou Já dá pra vender Comprei algumas de teste Lá Pra mostrar pra vocês Que dá pra vender Dá pra comprar E tal Mas Você faz O seu trade Lança 65 Do ou não? Não Tá 31 Já do Embora seja no 15 minutos Eu esperaria um pouco Porque vão te tirar Agora Se tivesse no 2 Vocês viram aqui Vencei por 28 Vendi por 36 Poderia vender por 40 Vendi por 36 Pra vender logo Então É a mesma coisa aqui Venceu barato Já pega e já lança Né 59 minutos Já lança Porque você quer vender E aí você corre E aí você corre pro mercado E vê Já não tem de 67 Fantástico Você comprou Por 25 Já vai vender Por 69 Que não tem Tá bom A sua tem que ser a primeira A sua tem que ser a primeira Tá Se o cara lançou 68 Ou 67 E não teve compra Imediata Já vai te quebrar Lá na frente Tá bom Tem que ter compra Mas se lançar em uma só Não tem importância O pessoal vai comprar A sua vai ficar A sua é a próxima Na sequência ali O ruim é quando lança 2, 3, 5, 7 cartas Na sua frente Aí você danou Aí é difícil vender Até porque Se não tiver bons atributos Ninguém vai comprar Nem pra testar São cartas que estão comprando Pra testar Certo ou não? Sim A seleção na semana Acabou de sair Lembre que esse trade Essa técnica Vamos falar assim É só no dia E nas primeiras horas Que saiu a seleção na semana Ousa dizer que na primeira hora Você tenta fazer na primeira hora Tá bom? Então olha só Beleza? Embora esteja aqui Quase duas horas já após Mas é o que está valendo Certinho? E está vendendo Vou dar um plus pra vocês aqui Bom Já vendeu alguma coisa Vai subir com isso? Subiu Vamos ver o que vendeu Coisa pouca ali Mas vendeu Não foi da seleção aqui Bom Esses aqui pessoal 900 Pegando Esse aqui Eu lancei no grupo Lá pra vocês Vou reiterar Mas olha Do vídeo anterior Valendo a pena Aqui também Pegando abaixo De Vendeu um aqui Esse aqui Lá do Da sul-americana Pessoal 150 150 coins Apenas 150 Tá? Bom Aqui já passei essa dica Então Enfim Aqui ó 200 coins Tá? 200 já vendendo Beleza? Aqui Zidane 950 950 Mais barato Informes Me possibilitou Subir mais coins Mais ou menos 200 Quase 200 mil coins É que eu já comprei Mais alguns Estou pra vender Então ó Aqui 350 Deixa eu ver o que mais Aqui é um plus Aqui o Zidane Acho que é no lance Que eu venci 900 Tá vendo Já tá vendendo 100 1500 No mínimo Tá? Eu consigo lançar 1800 Então ó Tá vendo? Tá 4 800 Ali Já tá 4 E 900 Quase 5 milhões Só Nessas técnicas Aqui Tá? Bom Um ali Que mais? Aqui ó Vamos ver se eu peguei Foi por Olha lá 200 né? Que eu acabei de falar 200 Aqui a compra Tá? Pra não falar Que é maracutaia Maracutaia Não ó Comprado aqui Tá? Snipes Aqui foi snipe Beleza? Show de bola Que mais? Aú Que nós falamos lá Uma das vendas Nós falamos no vídeo anterior Mas ó Tô reiterando Tá? Aquele Aquele outro Foi aí novo Tá? Foi 900 Cadê ele aqui? Esse é uma Esse é uma outra venda Tá? Deixa eu dar uma olhada Ah tá aqui ó Vamos ver aqui Lance vencido 900 Foi o que eu vendi agora Tá? Lance vencido 900 ali Zidane 900 aqui Jihou Certinho? Certinho As coisas só subindo Hein? Que mais? Vamos ver se tem mais coisa Ah Ah não falei Falei isso aqui? Falei né? Acho que eu falei Pra vocês né? Ganhei no lance E tal Perfeito 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 Policite ali E tal É isso aí pessoal Então ó Já deu aqui venda né? Que mais? Ó Muito bem Vamos dar uma olhada nesses aqui? Vai Vamos dar uma olhada? Vamos Então vamos lá Pra Snipe Tá? Vou até zerar aqui ó Vou até Zerar aqui ó Pronto ó Pronto ó Zeramos ali Agora eu vou mostrar aqui Pra Snipe O que que dá pra fazer aqui ó O Policite tá bom Né? Dá uma olhada aí pra ó 66 Então vamos ver aqui ó Vamos ver aqui se 70 Ó Ó Tem um aqui ao 54 E tem um 66 aqui Mano É meio termo Eu não compro Eu não vou comprar Tá? Ele logo vai embora Mas não vou comprar Por que? Mas ele sai mais barato Tá pessoal? Ele sai mais barato Se você ficar no Snipe aqui É até bom que ele esteja ali O pessoal vai filtrar Vai ver que tem um ali E vai lançar mais barato O preço dele tá mais ou menos 69 Tá? Então ó Só ficar por aqui Mas por que que não filtra Ó Por que que não filtra fora né? Que que é o fora Que eu falo aqui ó Tá meio a meia Pra não aparecer ele aqui ó Isso é filtrar fora Porque eu quero acompanhar Se ele vai vender ou não Então eu sempre tô aqui ó Né? E nesse filtro A gente já sabe que aparece um após ó Se apareceu um após ali 59 Eu compro na hora né? 55 Ó lá ó Por enquanto não Ó o 58 Não vendeu Certinho? Tô dando o maior detalhe possível pessoal Pode ser que tenha alguma É coisa ou outra Que eu esqueça de falar Mas Tô te dando Vamos tirar aqui ó Não pode ficar Não pode ficar roxinho ali Senão não atualiza tá? Meia meia Ó Não saiu Quando aparecer assim ó Aí você dá uma olhada aqui nos lances ó Meia cinco Esquece Opa Ó Esse eu já posso dar aqui ó Não deu? Vamos lá Trinta e seis Ó Cuidado pessoal Ele chega aos trezentos e cinquenta Tá vendo ó Trezentos e cinquenta mil Aqui o máximo dele hein O máximo dele é esse aí ó Tá? Então ó É um item que o pessoal tá na procura Pra fazer algumas possibilidades aí Em cima disso né? É uma possível transferência de pões? Possivelmente Pode ser Né? Então é interessante Eu sei que o mínimo dele era dezoito e pouco aqui Né? Dezoito e pouco Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Quinze acho que não tem Dezoito e vinte É dezoito mil é o mínimo dele Tá pessoal? É porque não tem nenhum aqui por hora Ah! Dezoito e quinhentos Tá lá ó Dezoito e quinhentos Tá? É o mínimo dele Por enquanto tá? Então a gente já sabe que dá Pra fazer o Snipe aqui ó Na faixa aqui ó Sessenta e sete Ainda tá aqui Pode ver que não vendeu Tá vendo ó Vamos ver se apareceu mais algum acima dele ó Não apareceu Pode ver cinquenta e dois setenta E aí tem um de sessenta e seis aqui Né? Vou deixar E vamos aqui ó Vamos na procura Né? Pode ser pessoal Que apareça mais barato Tá? Então a gente pode ficar só no Snipe aqui ó Se aparecer aqui de cinquenta e pouco Eu compro na hora e já revendo Tá? Aí é a questão de Snipe aqui Certinho? Manos Isso é pra ser feito A posterior aí Na próxima semana E tal Tá? A questão de Snipe Pode fazer em qualquer momento Até porque Interfeitamento é em qualquer momento São itens fantásticos Mas Pra você pegar no preço interessante Vamos supor O preço não tá ali setenta Ele vai baixar um pouquinho Ele pode baixar um pouquinho Pode ou não Pode Tá? Uns cinquenta Sessenta mil ali Mas se você quiser pegar Porque ele não tava setenta também Ele tava quando eu peguei noventa Depois que ele foi baixando aqui Tá? Então se você quiser pegar No pulo do gato aqui Pegar uma de trinta Pra vender por noventa Que seja Que se estiver no mercado Você vai conseguir fazer isso Logo na sequência Aqui Saiu você Se você consegue fazer Tá? O único oito e cinco Que tá bom pra trade Nessa seleção É o Lacazette Tá? Atenção O único que tá saindo muito aqui Então dá pra fazer um trade legal aqui Já é fora do método aí Aí é questão do Snipe mesmo Tá? Tem lance? Tem Dá pra ganhar Tá? Ele tava mais ou menos Quarenta e isso aqui Ó Tá? Mas Olha lá Trinta e nove Quarenta e cinco Tem saída? Difícil Por esse preço Difícil Então Dá uma olhada nos lances Quarenta e cinco vendendo Beleza Tem quarenta e dois Tal Eu pegaria trinta e pouco Tá pessoal? Trinta e pouco aqui Tá? Vamos dar uma olhada aqui Nos quarenta e seis Olha lá Mesma aqui Quarenta e seis Quarenta e cinco Porém tem o quarenta e cinco Que não vendeu Tá? Com a cara do Adriano Não parece? Não é o Imperador Então Aqui ó Quarenta e quatro Beleza Tá quarenta e cinco Ali Quarenta e quatro A venda pessoal Quarenta e quatro É um oito e cinco Tendência dele é cair um pouquinho Porque tá saindo muito no mercado Tá? Então se você quiser Fazer um Snipe Aí Primeira coisa Você vai fazer um filtro Pra ver quanto que tá valendo Tá trinta mil Beleza Você vai fazer um Snipe Abaixo de Uma diferença de cinco A seis mil coins ali Tá bom? Desconta cinco por cento A cada bem Então você faz o cálculo aí Por quanto você quer comprar Tá bom? Depende muito do 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 retorno que você quer ter aí Tá bom? Ó Maru Interessante também Tá? Quanto que ele tava aqui Mais ou menos Vamos dar uma olhada Esse sim é um Oito Um Esse chega de Duzentos e cinquenta mil Vamos ver aqui Quanto que ele tá aqui Mais ou menos Ele ainda tá bem Não tá barato Em quarenta e cinco Ó Quarenta e cinco Cinquenta minutos Porque vai que aparecem O Bartra também Muito bom Aí tem aquele que eu mostrei Que é o Trezentos e três cento e cinco Tá? Vamos aqui Vamos entrar aqui Ele sai bem mais barato Terem uma ideia aqui Aqui mano E aí E aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha lá Dezenove e vinte e vinte e três É Tá próxima Aqui Do Se a gente consegue Picar o áudio Ah Tirar aqui Né? Beleza Vamos lá Dezessete e quinhentos Tirar aqui Dezê Vinte É o máximo Que eu vou dar nele Vamos ver aqui Opa Esse ainda não Tiraram lá Deixa eu ver se tem mais Geralmente tem mais Tá pessoal Esse é o que mais Tá saindo É o que a tendência É derrubar o mercado Aqui Ele é ruim Porque ele é lento Tá ó Cinquenta e quatro De hit ali Dezesseis É um preço legal Esqueci dos outros Vamos dar uma olhada Aqui Ai Dezoito Vinte e um Já não vou Pessoal Esse aqui Já compensa A gente pode dar um Ultimato nele aqui Ó Os caras estão Ligeiros aqui No lance Tá? Vai ter que Ir na questão Do sniper Mesmo Tá? E aqui Eu já não vou Tá? Aí eu já vou No tirar aqui Uma cuidado Nessa questão Do tirar aí Pra não Comprar Vai aqui E compra Vamos lá Vamos dar um Dezenove nele aqui Aqui Tiraram Tá no um minuto Então os caras Estão em cima Tá? Ó Vinte Vou dar o último Isso Agora Só aqui Ó Vamos ver como é Que tá aqui Se der mais Pode ser que ser Ó Beleza Vinte e pouco Aí tem que estar no sniper Aqui pessoal Que esse é o que tá saindo bem Também Tá? Vamos tentar ver se a gente consegue Aqui ó Pegar um dezessete Um quatorze Um quinze Aqui né Um dezoito Dezenove Por que não? Tá vinte e dois Dezessete E sete e cinquenta Como não tem Já dá pra lançar Vamos ver se os caras Vão vencer aquele lá E lançar com vinte e dois E pouco aqui né Vamos ver Vamos acompanhar Enquanto isso ó Só no sniper Ó Vai pulando aqui ó Vamos ver se a gente consegue Isso aqui é pra atualizar o mercado Tá? Pra não ficar naquela sequência única Aqui ó Aqui não tá atualizando nada Tá? Você vai só aqui ó Beleza? Ó Vinte e um Ah Vinte e três né Poderia pegar pra tentar vender por vinte e três Mas mano Tô meio Receioso aqui ó Porque ó Cinquenta e sete não vendeu O outro já caiu e já vendeu Tá vendo ó Vinte e um já vendeu Se fosse ali na Mais um ó Vinte e um setecentos e cinquenta não Esse eu não vou Quero pegar um aqui mais barato Pessoal mais barato Abaixo de vinte eu pegaria Ó Já não tem aqui Vamos ver aqui O pessoal tá lançando aqui Então é essa questão aqui pessoal Tentar pegar Uma diferença legal Oop Vinte Já tá bom Aí ó Já deu pra comprar Vinte e vinte Vou lançar vinte e dois Setecentos e cinquenta Porque não tinha Tá? Então A intenção Olha o mínimo dele ó Dez e quinhentos E o pessoal lança hein pessoal Oito e dois Oito e dois Tá? Mas vamos lá Vinte e dois Não podemos perder tempo aqui nesse caso hein mano Aqui você já tem que comprar e já vender Aqui seria um vinte e três mil fake Tá? Vinte e dois Setecentos e cinquenta Você tá perdendo Perdendo ó Deixando de ganho Au Daná Olha ó Quinze mil Né? O cara levou Então ele já vai lançar barato aqui ó Que é um É um filho da mãe né Ele já vai lançar barato aqui Então você tem que ficar ligeiro Pra ele não quebrar o seu lá Que o seu é mais barato né Vinte e dois Setecentos e cinquenta É o mais barato do mercado né Então ó Vamos dar uma olhada aqui ó Ver se a gente consegue Pegar um aqui de dez e quinhentos Vamos lá ou não? Aô Vamos não Acontece hein Vamos lá Vamos tentar pegar Enquanto isso Vamos ver a nossa venda lá Ó Nossa venda é garantida hein Vamos ver os lances que perdemos Perdemos um aqui Ó É vinte e quinhentos hein Ó Isso aqui E agora hein Sessenta mil E vamos confiar que esteja hein Vamos ver aqui ó A nossa venda é garantida ali tá Vamos só dar uma verificada aqui ó Não tem mais Então logo vende a nossa lá Tá bom? Você só dá um confere aqui ó Nos vinte e três Quantos minutos tá o primeiro? Ah cinquenta e cinco Então a cinquenta e cinco minutos Ele tá vendendo tá Então o nosso já vai vender aqui Em três minutos já tá vendendo Acho que já vendeu Vamos dar uma olhada Não subiu coins Mas pelo tempo Vamos dar uma olhada aqui Ó Ou tiraram o lance Ou vendi Vamos dar uma olhada Vamos dar uma ligeira olhada aqui Não Ainda tá aqui Logo ele vende tá Vinte mil Vinte e Vinte mil pago Daqui a pouco ele vende aqui Em menos de um minuto Vamos dar uma olhada aqui Tiraram o lance lá Vou deixar hein mano Ó Vou deixar hein Ah levaram hein mano Levaram Ó tem um de quarenta e cinco Aqui ó Levaram os sessenta ali Vamos ver se a gente consegue Pegar um mais um aqui ó Tentar pegar um Vinte e três não Pessoal Embora Vinte e três não Tá Seria Tem bastante né Então A questão aqui É lançar vinte e dois e quinhentos É que eu fui zoião mesmo né Fui no limite do limite Então se cai um vinte e dois e quinhentos Aqui já me quebra ali né Mas ele vende né Tá vendendo ali Ele tá se mantendo Ele tá se mantendo Vinte e dois Ó Já me quebrou Se não vendi o outro lá Ele já Já passou na minha frente Mas ele vende tá Ele demora um pouquinho mais Mas ele vende Bom Aqui torcer pra não cair mais nenhum Tá E essa questão né Torcer pra não cair mais nenhum aqui Dentro desse período né De vinte e dois A vinte e dois A cem e cinquenta Porque o meu tá lá Então o meu tem que sair Então aquele vinte e dois e quinhentos Né Pronto Não Tá vendo Cai um de vinte e dois Mais barato Ó Nem muito mais barato Nem muito mais caro Ou seja É pra ferrar mesmo né Mas vamos acompanhar Já vendeu Fantástico Então Já sigamos aqui O nosso ritmo A gente só vai dar um Confere aqui Pra ver se o outro saiu Ó Maravilha O maravilha Um trade Um trade aqui Um trade com jogadores um pouco mais caro Você tem que ter um retorno um pouco maior Você tem que ter um retorno um pouco maior Então você vai No policete Vamos ver se aquele cara que ganhou por sessenta mil Se ele tá no lucro mesmo Vamos dar uma olhada Vamos lá Então ó A gente vem aqui ó No policete Ó Vamos ver aqui ó Ele ganhou por sessenta Assim ou não Então ó Sessenta e quatro tem? Ó Não tem Então já tá no lucro Tá ó Eu já poderia pôr pra vender Sessenta e nove vendendo Acabou de sair um sessenta Sessenta e nove Ele tá vendendo lá Então tá no lucro Ó Tem um aqui de quarenta e cinco Né Então tá interessantíssimo Poderia dar né Vencer Tem que acompanhar Viu pessoal Acompanhou Porque senão ele cai aqui ó Pode ser que lancem aqui mais barato Vários né Não pode ser um ou dois não Tá Se lançarem vários aí quebra Se não Ainda tá no lucro Quarenta e cinco Você vende ali por sessenta e nove Sessenta e oito Tá vendendo Quando eu falo sessenta e nove Leia-se O mercado tá É o que o mercado tá te mostrando Se tiver ali sessenta Você vai pegar mais barato Tá bom É o que o momento aqui pede Então o mercado aqui Tá mais ou menos Sessenta e oito mil Uma venda dele aqui Um item fantástico Trezentos e cinquenta mil Ele bate Então vale a pena Porque a procura Está grande Fantástico pra vocês Valeu Obrigado Vou deixar pra esse vídeo Aqui ser postado Numa quinta-feira Pra vocês terem a ideia Do raciocínio Não que vocês vão utilizar Vocês podem utilizar Esses itens Pra Sniper Mas a técnica Logo em seguida Da seleção da semana Vocês vão utilizar Na próxima Perfeito Ou no Tots Ou no Tots Ou qualquer uma outra Nova seleção da semana Perfeito Assim que saiu Uma hora Duas horas após Dá pra fazer Esse trade aqui Esse método O trade em si O Sniper Ou lance Aí vocês podem fazer Corriqueiramente Com esses itens Aqui Porém Porém Pra vocês encontrarem Barato no mercado Um item 20 mil coins Mas que ele está pedindo No momento ali 100 mil coins Daria pra você fazer Logo em seguida Logo que sai A seleção da semana Espero que vocês Possam ter entendido Essa É uma aula De um método Aqui que poucos Falam Que é muito arriscado Mas se vocês tiverem Coragem E quiserem fazer Por conta e risco Vocês viram aqui Que eu tive resultado Absurdo Vocês também podem ter Certinho Só que Tenham em mente Você pode ter um prejuízo Aliás Você pode Voltando Você pode ter um risco Grande De ter um prejuízo Ou Ter uma possibilidade Muito grande Ter um lucro grande Também Assim como eu tive ali Perfeito? Fantástico Então um abraço E tchau